Oi, minha gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ok. Já começou o vídeo, então, deixa o like de vocês, tá bom, minha gente? Porque é muito importante o nosso canal. Vocês estão assistindo o vídeo, não estão deixando o like. Então, deixa o like, por favor, pra nos ajudar, tá bom? E, se você é novo por aqui, já chega se inscrevendo também. Vem fazer parte da nossa família. E não se esqueça de ativar o sininho da notificação, pra você ser um dos primeiros a receber os vídeos, minha gente. No vídeo de hoje, minha gente, é uma mega faxina aqui em casa. Sete dias eu estou sem praticamente fazer nada, só fazendo um básico do básico. Porque, minha gente, tá muito frio e a Bela tá muito mais esperta, então eu tô tentando dar mais atenção a ela, ficar com ela. Então, fica um pouco mais complicado. E aí, eu fui deixando, deixando, deixando. Também tava gravando outros vídeos pra vocês. E aí, por isso que eu fiquei tanto tempo sem fazer praticamente nada, sabe? Fui lavando uma loucinha, assim. Fui nem forrar a cama, eu não tava forrando. Então, tava situação triste mesmo por aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Vou mostrar, minha gente, como que tá a situação dessa casa, né? Aqui na sala nem tá tão bagunçada. Mas eu nem lembro de uma vez que eu limpei. Olha essa mesa também, como tá podre. Aqui na pia. Olha isso, a pia. Situação da pia, como tá. E aí, deixa eu mostrar. O fogão não tá tão sujo assim, não, né? Mas, deixa eu mostrar o quarto também, como que tá esse quarto. Olha isso, o quarto. Acabei de trocar a vela, tem falado em cima da cama. Olha isso. A bagaceira que tá aqui, ó. Estão vendo? E, minha gente, olha essa lavanderia. É esse dia que eu fiz a mudança lá no quarto. Tá assim, ó, nesse estado, a lavanderia. Bem bagunçada. Tem algumas outras que eu botei aqui, pra ver se já estão secas, pra me tirar. Porque, como tá frio, né? O tempo tá frio. Então, elas demoraram um pouco. A secada já tem uns três dias, minha gente. Olha esse chão. Deixa eu ver se a lavanderia, como tá. Tá triste a situação aqui, viu? Tá feia. Tentei esse imóvel aqui, eu nem sei quanto foi a última vez. Não lembro que eu limpei. Tá bem sujo. Não vai dar pra ver na câmera. Mas é que tá muito cheio de poeira, tá vendo? Tá cheio de poeira. E vamos dar uma organizada aqui, viu? Vamos começar pela essa mesa, viu, gente? Organizando. Agora eu vou colocar a musiquinha, né? Porque ela tá assistindo o vídeo, senão vai dar direito de estruturar, tá bom? E aí Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark Losing myself in the endless memories of the end right from the start You're an obsession in my head, I can't look at your eyes Your kiss, no spray, my skin, I feel so empty inside E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto